Se você quiser Gira sim sem pensar um pouco Por isso agora pode dar o troco Eu reconheço os erros que fiz Mande-me sair daqui Faça o que você quiser Sei que fui um covarde Mereço o castigo de você, mulher Você foi a mãe e serviu de pai Para nosso filho Saí pelo mundo Sem pensar que tinha um filho pra cuidar Por isso agora pode recusar A minha entrada aqui nesta casa Mande-me sair daqui Faça o que você quiser Sei que fui um covarde Mereço o castigo de você, mulher Eu não fui o homem em sua vida Sempre sonho Eu fui apenas pra você, mulher Uma falsa ilusão Que aproveitou do seu bom coração Da sua inocência eu lhe deixar na rua Mande-me sair daqui Faça o que você quiser Sei que fui um covarde Mereço o castigo de você, mulher Mande-me sair daqui Mande-me sair daqui Mande-me sair daqui Obrigado.